É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós têm... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Se eu ouro E como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai E a camisinha ruim quase não satisfaz, Mas hoje eu to vendo a força que ela me faz A camisinha ruim quase não satisfaz, Mas hoje eu to vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Eu vou lá no sábado me chama de paz A igreja de um me chama de paz Eu vou lá no sábado. oi 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 O que é isso? 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 O que é isso?